É tão bom ser, querido, ter pai, ter mãe, ter avó, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus da Galileia, a ter aqui na árvore gênero, és menino, pé, como foi o Deus menino, tem-se o mesmo olhar vivi, ai que saudades eu tenho. Não é não ser do teu tamanho, é tão bom ser pequenino, os teus dedos, delicados, nessas tuas mãos inquietas, lembram-me das borboletas. Fazer maldade e ter quem goste de nós.